Estou muito feliz da professora Simone e a professora Rosane terem aceito o convite para contribuir aqui também, com o cadastro socioeconômico, com o diagnóstico social aqui, para que seja imparcial, justo e idôneo, porque a experiência nossa na luta ao lado das ocupações já nos mostrou que a questão do cadastro que o setor da assistência social da prefeitura vem fazer é algo muito grave. Por exemplo, nas ocupações da Isidora, lá em Belo Horizonte, quatro ocupações que nós tínhamos feito um alto cadastro pela coordenação e tínhamos uma montanha de 8 mil famílias, dava mais de um metro e meio de papéis, 8 mil famílias. O prefeito de Belo Horizonte na época, o Marcio Lacerda, mandou as assistentes sociais lá e disse que tinha apenas 1.115 famílias. Deixou fora 90% das famílias. Inventou um monte de critério para excluir. Por exemplo, quando vinha lá assim um carrinho com placa de Santa Luzia, de Vespasiano, ah não, essa família não é responsabilidade de Belo Horizonte. Então, se é placa de Santa Luzia, então vá lá para Santa Luzia resolver o problema da moradia. Você viu uma moto com uma placa não sei de onde? Não, não é de Belo Horizonte não. Na ocupação da Andara também foi a mesma coisa. Nós tivemos que lutar porque queriam excluir a metade das famílias. Lá na ocupação Cidade de Deus, em Sete Lagoas também, a prefeitura lá, o prefeito que é um bolsonarista, queria fazer na marra lá, sozinho, o cadarço só com o tal de Cade Único que excluiria. E nessas várias ocupações da Isidora, da Dandara, da ocupação Cidade de Deus, Sete Lagoas, ocupações lá do Barreiro, nós tivemos a alegria de ter a participação das professoras do curso de serviço social do Centro Universitário UNA para garantir que nenhuma família fosse excluída do processo. Então elas são bem-vindas ou não serão? Boa tarde! Gente, primeiro parabéns por estarem aqui, né? É domingo, poderíamos estar fazendo um monte de outras coisas, né? Mas vocês estão aqui. E tô morrendo de inveja de vocês, mas é uma inveja boa. Que lugar gostoso, hein, Frei? Que delícia! E é isso, sabe? Quando a gente fala direito à moradia, é direito à moradia de qualidade, né? Que delícia essa moradia que é uma moradia de qualidade. Eu fico imaginando eu morando aqui, os meus meninos correndo aqui, um lugar borizado, né? É o que a gente defende mesmo que seja moradia, porque a defesa hoje, né, das grandes construtoras é derrubar, né, todas as árvores e construir prédios, prédios, aquela selva de pedras. E a gente vai perder nesse sentido da moradia, né, moradia de qualidade. Fico lembrando da minha infância, nasci, cresci num lugar assim, né? É, estrada de terra, muitas árvores. E isso fez uma diferença muito grande no meu desenvolvimento como ser humano. Muito grande. Vocês não têm noção do quão importante é essa nossa relação com o meio ambiente. Hoje que a gente comemora, né, Dia Mundial do Meio Ambiente. Importante falar isso. A relação do ser humano com o meio ambiente faz uma diferença muito grande no nosso desenvolvimento humano. E estar aqui, viver isso, vocês podem ter certeza, os filhos, netos, vocês mesmos, terão uma qualidade de vida muito diferenciada. E vocês estão lutando pra isso, né? Pra permanecer aqui e dar continuidade a essa qualidade de vida. Não sintam vergonha de estarem aqui. A gente tem acompanhado outras ocupações, feito o diagnóstico em outras ocupações. Quando a gente vai fazer as reuniões, eu fico percebendo, eu sou muito observadora. Eu fico observando as pessoas no cantinho, assim, no início, meio avergonhada, né? Tipo, ah, meu Deus do céu, será que tá certo eu estar aqui? Como se vocês estivessem errados, né? E quem tá dizendo que vocês precisam sair é que estão certos. A gente tem que sentir vergonha de viver num país que nos ensina a ter vergonha daquilo que é direito nosso. Por quê? A gente aprende muito a defender, a gente aprende muito a cumprir deveres, né? Assim, o tempo todo deveres, ó, você tem que ser assim, você tem que agir assim, você não pode isso, não pode aquilo outro. Mas na hora que vai falar de direitos, a gente sente vergonha, como se estivesse pedindo favor, né? Então, eu, professora Rosane, nós somos assistentes sociais, representamos aqui o curso de serviço social do Centro Universitário UNA, de Belo Horizonte. E a gente fala muito isso em sala de aula com os nossos alunos e alunas lá do curso de serviço social. Quantas vezes as pessoas vão lá no serviço social e vão morrer de vergonha, sabe? Quase pedindo um favor, dizendo que é um favor e agradecendo muito. Porque é como se estivesse pedindo esse favor. E a gente tem que o tempo todo estar orientando. Você não tá aqui, você não tá aqui pra pedir um favor. Não é favor que nós estamos fazendo. Eu lembro que eu trabalhei no município, o povo levava pra migalinha, porco, me dava um monte de coisa pra agradecer. Porque é como se eu tivesse feito um favor pra aquela pessoa. E não é um favor. Nós, no serviço social, nós fazemos defesa aos direitos. E moradia é um direito constitucional, tá? Lá na Constituição, todo terreno, ele tem que ter uma função social. E vocês vieram aqui cumprir essa função social. Alguma função tinha que ter esse terreno aqui, né? Vocês vieram dar. E outra coisa do serviço social, a gente defende muito também, é o quê? Não se sintam envergonhados. E quando a gente for fazer o trabalho aí com vocês, o diagnóstico, de achar que tem que esconder as coisas, tá, gente? Porque acontece também. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, o povo começa a esconder as coisas. Porque acha que não tem o direito de ter um carrinho lá na porta, uma moto, de ter um computador, de ter um eletrodoméstico, uma televisão bonita. Também são direitos, por quê? Porque vocês são trabalhadores. E nós vivemos uma sociedade consumista, capitalista consumista. Não é isso? Então, se você trabalha, você está pagando aquilo que você comprou e consumiu, é um direito seu. A gente não pode equivaler da mesma forma que é comprar um terreno. Comprar um terreno, hoje sim, é algo muito mais distante da realidade do trabalhador brasileiro. Não é isso? Então, assim, primeiro é isso. Não se sinta envergonhado de estar aqui, tá? Independente, ó, de religião, partido. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas de vários credos, partidos políticos. Nesse momento aqui, né, não está sendo colocado o eu, o meu. Mas é o nós e o nosso. Então, aqui é a luta, ela é coletiva, independente do que cada um defende. No campo da religião, da partidário, né? Vocês estão, se tornam um só dessa luta. O nosso trabalho aqui, a professora Rosane, né? Ela pode explicar melhor. Antes de qualquer coisa, a gente não vai fazer, não é um cadastro, como está sendo proposto, né? Quando nós fomos chamados a estar aqui, enquanto equipe técnica, nós viemos como técnicas aqui, tá? Profissionais do serviço social, como o Frei disse, de forma idônea, sem ter lado A, lado B. Mas a gente vem olhar de forma mais cuidadosa a comunidade, o bairro de vocês, a vida de vocês. Não daquela forma rápida, atropelada, sem ter aquele cuidado de analisar situações pequenas, que muitas vezes os cadastros não permitem e que a gente vai identificando que, de fato, é necessário a permanência de vocês. O diagnóstico, assim como na medicina, quando você tem um problema de saúde, né? O que a gente vai fazer aqui, então, não é um cadastro, é um diagnóstico. Significa o quê? Quando a gente tem um problema de saúde, o médico fala que tem que fazer um diagnóstico, não é isso? Da nossa condição de saúde. O que que quer dizer isso? Ele vai fazer uma análise mais detalhada, não é isso? Da nossa situação de saúde, do nosso corpo. Na área social, a gente faz o diagnóstico social, que é também fazer essa análise mais detalhada. Não só analisar, né? Ficar bisbilhotando a vida de vocês, fazendo julgamentos, juiz de valor, né? Ah, essa pessoa aqui tem um carro, ah, essa aqui tem uma moto, então ela não precisa. Não é isso, né? Mas, inclusive, analisar as relações humanas, que são extremamente importantes dentro de uma comunidade. Como que as relações se estabelecem aqui? Não é que todo mundo tem que amar todo mundo, não. Porque a gente tem os nossos estranhamentos, né, Freire? A gente tem os nossos estranhamentos. Ó, aquele fulano ali não batia muito bem, não. Mas existem os laços, as relações, que a gente não pode chegar aqui e simplesmente chegar destruindo as casas. Nós estamos destruindo sonhos, destruindo relações humanas. Não é só casa. É muita coisa que a gente precisa analisar do que tem construído, do que foi construído aqui. O diagnóstico social, a gente vai buscar essas análises mais detalhadas aqui entre vocês, das relações entre vocês, tá? E não um cadastro rápido, como a Prefeitura aí está propondo realizar. Ok, gente? Muito obrigada pela receptividade. E no mês de agosto nós estaremos dando início. Por quê? Nós entraremos em férias agora, em julho, período letivo, agora entre férias. Então a gente não consegue dar início de imediato. Mas em agosto a gente estará dando início com os nossos alunos, trazendo os alunos aqui para vir visitar vocês, preencher lá os formulários. E eu tenho certeza que todos serão muito bem-vindos aqui, né? Muito obrigada, viu, gente? Ó, força na luta aí de vocês. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor, vai reclamar, Deus, doutor, faz nosso direito bem. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito vem, se não tem nosso direito vem.